Oi estilosas, tudo belezinha? O vídeo de hoje é dessa make neutra com esfumado rosa, gente aos cílios inferiores, pra usar com aquele batom rosa também, sabe? Eu não queria muito fazer uma make toda rosa, porque o rosa, vamos dizer assim, é um pouco difícil de ficar bonito. Só aquelas blogueiras, né? E as profissionais conseguem, mas ainda tô longe do patamar delas. Mas um dia eu chego lá. É um make muito simples, e pra quem quiser adaptar essa make também, dá pra trocar a cor do esfumado, ou deixar ela toda marrom, fica linda também, ela é super clássica. E na boca eu fiz um degradê de batom, que eu conto no final do vídeo. Então é isso, espero muito que vocês gostem, e vem acompanhar o vídeo comigo. Vou começar com o primer, pra fixar minhas sombras. Na verdade, essa é como se fosse uma... uma basezinha, né? Um corretivo pros olhos. Vou esmerar com o dedo. Agora eu vou mesclar essas duas sombras, um marrom com um pouco de laranja, com um pincelzinho pra esfumar, e vou esfumar ele bem, com a mão bem levinha no meu côncavo, subindo um pouquinho pra cima, assim, em direção à sobrancelha. Agora eu vou vim com essa sombra, essa sombra é um rosa, assim, bem clarinho, e é opaca. Então eu vou iluminar com ela, abaixo da minha sobrancelha. Vou vim com esse marronzinho, esse marronzinho é bem caputino, assim, e vou depositar ele na minha pálpebra, em toda a minha pálpebra. Agora eu vou vim com esse marrom mais escurinho, e vou esfumar ele no meu cantinho externo ali. Com a mão bem levinha, pra tirar marcações. O excesso a gente deposita no cantinho externo, e depois a gente vai puxando e esfumando. É uma maquiagem marrom muito rápida pra fazer, gente. Se não quer o colorido, gente, auxílio, expõe, coloca também o marrom, que dá pra ir pra qualquer lugar, qualquer batom, é uma make coringa. Agora eu vou vim esfumando com esse pincelzinho bem fofão, esse pincel tá limpo. Limpo é bom, hein? Agora eu vou voltar com aquele degradêzinho de sombras, o marrom e o lanejadinho, pra dar uma coisinha, pra dar uma pigmentada. Vou esfumar lá de novo. Agora eu vou vim pra corrigir minhas olheiras, eu não tinha corrigido, porque com duas sombras escuras eu gosto de deixar pra corrigir depois. Agora eu vou vim com esse rosa, um rosa bem clarinho, e vou iluminar meu cantinho interno com ele. É 3D, essa paleta é maravilhosa. Agora eu vou vim com o lápis pra olhos, e vou passar tanto na minha linha da inferior quanto na superior. Agora eu vou vim com esse pincelzinho fofinho, é, pincel lápis, com aquela sombra rosa, um pouco mais escura, e vou esfumar ela em ti, a meus cidades inferiores. Como ela é 3D, quanto mais a gente esfuma, mais esfrega ela assim, mais ela fica nítida a cor. Agora eu vou vim com o pincelzinho enxanfrado, com a sombra preta, vou passar na minha linha da água pra fixar mais o lápis. Eu sempre faço isso, além de fixar o lápis, fica bem pretinho, bem pretão, só fica super, entendeu, né? Agora eu vou vim rente a meus cidades inferiores, bem rente ao cabelinho mesmo, assim. Vou esfumar, vou depositar essa sombra preta, vou começar o puxadinho ali pra fazer um delineado. Vou voltar com aquele pincel que a gente passou rosa, mas agora não tem nada, tá limpo, só pra dar uma mesclada nesse preto com rosa, que virou roxo. Agora eu vou vim com a caneta delineadora, e vou aproveitar aquele puxadinho que a gente fez com a sombra, e vou fazer o meu delineado, mas eu não vou fazer ele muito gatinho, vou fazer ele um pouco mais discreto. Agora eu vou vim com o rímel, não vou usar cílios poxiço, mas se você também quiser usar cílios poxiço, fica muito bonito. Vou passar várias e várias camadas, tanto na parte superior quanto na inferior. E o combo de batonzinhos que eu usei foi esses dois batons, o Max Love, que é uma cor mais escura, um azul mais escuro, e o da Dylos Pro, que é essa corzinha mais clarinha, eu vou contar quais são os batons, os nomes dos batons lá no blog, se quiser ver, vai lá. E é isso, amores, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de dar um like pra mim, se inscrever aqui no canal, pra ficar por dentro das novidades, comentar, compartilhar, é muito importante pra mim, incentiva. Não se esqueça de passar no blog, pra ver os produtos usados, continue acompanhando as novidades na página do Facebook e no Instagram. Um final de semana, um abraçoado cheio de descanso, vibrações positivas. Um beijo, e muito obrigada por ter assistido. e muito obrigada por ter assistido. E muito obrigada por ter assistido.